Rei dos Reis, Senhor Jesus, Aleluia, celebramos o Teu nome para sempre. Outra vez. Rei dos Reis, Senhor Jesus, Aleluia, celebramos o Teu nome para sempre. Invencível. Invencível é o Senhor, poderoso é o leão de Judá. Nas batalhas, vencedor e invito, Jesus é vencedor e invito. Invencível. Invencível é o Senhor, poderoso é o leão de Judá. Nas batalhas, vencedor e invito, Jesus é vencedor e invito. Ao lado de Jesus não vamos nos preocupar, tem luta que a gente não precisa lutar. O Rei Valente está na frente, vai reventar. Ao lado de Jesus a gente aprende a vencer, mais que o vencedor é o que quer nos fazer. O Rei Valente está na frente, não vai perder. Ao lado de Jesus não vamos nos preocupar, tem luta que a gente não precisa lutar. O Rei Valente está na frente, o Rei Valente está na frente, vai reventar. Ao lado de Jesus a gente aprende a vencer, mais que o vencedor é o que quer nos fazer. O Rei Valente está na frente, não vai perder. Invencível. Invencível é o Senhor, poderoso é o leão de Judá. Nas batalhas, vencedor e invito, Jesus é vencedor e invito. Invencível. Invencível é o Senhor, poderoso é o leão de Judá. Nas batalhas, vencedor e invito, Jesus é vencedor e invito. Invencível é o Senhor, poderoso é o leão de Judá. Jesus é vencedor e invito, Jesus é vencedor e invito. Ele nunca perdeu, venceu, venceu, Jesus é vencedor e invito. Ele nunca perdeu, venceu, venceu, Jesus é vencedor e invito. Invencível é o Senhor, poderoso é o leão de Judá. Rei dos Reis, Senhor Jesus, rei dos Reis, Senhor Jesus, aleluia. Celebramos o teu nome para sempre. Rei dos Reis, Senhor Jesus, rei dos Reis, Senhor Jesus, aleluia. Celebramos o teu nome para sempre. Invencível é o Senhor, poderoso é o leão de Judá. Nas batalhas, vencedor e invito, Jesus é vencedor e invito. Invencível é o Senhor, poderoso é o leão de Judá. Nas batalhas, vencedor e invito, Jesus é vencedor e invito. Ao lado de Jesus, não vamos nos preocupar, tem luta que a gente não precisa lutar. O Rei valente está na frente, vai arrebentado. Ao lado de Jesus, a gente aprende a vencer, mais que vencedores, Ele quer nos fazer. O Rei valente está na frente, não vai perder. Ao lado de Jesus, a gente não vai nos preocupar. Aleluia. Isto é um canto de guerra, amém? Vamos lá. Ao lado de Jesus, não vamos nos preocupar, tem luta que a gente não precisa lutar. O Rei valente está na frente, vai arrebentado. Ao lado de Jesus, a gente aprende a vencer, mais que vencedores, Ele quer nos fazer. O Rei valente está na frente, não vai perder. Ao lado de Jesus, não vamos nos preocupar, tem luta que a gente não precisa lutar. O Rei valente está na frente, vai arrebentado. Ao lado de Jesus, a gente aprende a vencer, mais que vencedores, Ele quer nos fazer. O Rei valente está na frente, não vai perder. Invencível. Invencível é o Senhor, poderoso é o leão de Judá. Nas batalhas, vencedor invito, Jesus é vencedor invito. Invencível é o Senhor, poderoso é o leão de Judá. Nas batalhas, vencedor invito, Jesus é vencedor invito. Invencível é o Senhor, poderoso é o leão de Judá. Invencível é o leão de Judá. Outra vez. Invito, Jesus é vencedor invito. Mais uma vez. Invito, Jesus é vencedor invito. Ele nunca perdeu, venceu, venceu. Jesus é vencedor invito. Ele nunca perdeu, venceu, venceu. Jesus é vencedor invito. O invicta, não é? O invicta significa que nunca perdeu, venceu, venceu sempre, não é? Portanto, Jesus é este vencedor invicto, que Ele nunca perde. E se nós deixarmos Deus operar na nossa vida, Ele vai operar na nossa vida, porque Ele tem esse poder de fazer isso. A única limitação que pode limitar a Deus, somos nós mesmo. Invencível é o Senhor, poderoso é o leão de Judá, nas batalhas vencedor invicto, Jesus é vencedor invicto, invicto, Jesus é vencedor invicto, mais uma vez, invicto, Jesus é vencedor invicto. Mais uma vez, invicto, Jesus é vencedor invicto, mais uma, invicto, Jesus é vencedor invicto. Ele nunca perdeu, venceu, venceu, Jesus é vencedor invicto, mais uma. Ele nunca perdeu, venceu, venceu, Jesus é vencedor invicto.